Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hum! Espere e deseje que Papai do Céu esteja abençoando a todo mundo aí do outro lado desta telinha. Gente, agora são 5h25 da tarde, sexta-feira, 10 de setembro, né? 10 de setembro. E vocês estão vendo que a minha produção da semana está ali, porque eu acabei de postar o vídeo aí pra vocês, né? E eu falei pra vocês aí no vídeo que eu ia tirar fotos e publicar, né? Pois bem, tirei fotos e publiquei. E dali me surgiu uma encomenda. Como eu disse pra vocês aí no vídeo, quem não assistiu o vídeo todo, por favor, gente, não pule tapas do vídeo, tá? Coloca na velocidade 2, mas assista o vídeo inteiro, isso nos ajuda muito, os nossos criadores de conteúdo. E além do que, se você está pulando partes do vídeo, vocês vão perder muitas dicas que a gente dá durante o vídeo. E aí, eu falei pra vocês aí que eu ia publicar essas peças, né? E dali poderia me surgir encomendas. E surgiu, gente. Então, é uma encomenda, como é que eu vou dizer pra vocês, express, né? Tem que ser feita o mais rápido possível, porque é daquelas clientes que querem tudo pra ontem. E ela me pediu um jogo na cor rosa bebê com pink, e como eu fiz aquele laranja ali, ó, com degradê, com sobras, eu vou fazer essa encomenda dela com sobras também. Então, ó, o que acontece? Ela me pediu pra fazer as flores no rosa pink, então, eu vou usar o rosa pink fio 6. Esse aqui não é bem rosa pink, esse aqui é um rosa médio, mas o rosa pink eu acho que vai ficar muito forte, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês a diferença de um pro outro. Ó, vai ficar muito gritante, né? Então, eu vou usar, vou ser teimosa, e vou usar esse rosa médio aqui pra fazer as flores. E como eu venho dizendo aí pra vocês, quando eu for usar barbante liso nas florezinhas rasteiras, eu iria usar barbante mesclado pra passar o verdinho em volta, né? E nesse caso aqui, eu vou estar usando o verde floresta da Milano, aquela cor linda que a gente ama, de paixão. Né, Lore, hein? Ai, fiquei apaixonada, quando eu vi só a compra aí de tantão de verde floresta, tô doida pra fazer o mesmo. Mas, infelizmente, não posso. Tenho esse aqui, e eu vou usar pra fazer essa encomenda, tá bom? Então, tá, bora tirar daqui. E aí, gente, eu tenho um rosa bebê desse aqui, que pra vocês aí não aparece muito bem, porque tá escuro, eu tive que acender a luz aqui bem próximo. Mas, é um rosa bebê lindo esse aqui, tá? Eu tenho um outro desse aqui fechado, mas eu não quero abrir cone. Então, como esse aqui tá pouquinho, eu tenho esse outro rosa bebê aqui, que ele não é muito bonito, porém, é rosa bebê também. Que eu vou estar usando junto com esse outro aqui. Será que vai dar bom? Bora pesar, ver quantos que eu tenho aqui de sobra. Ó, esse rosa bebê que eu falo que é bonito, ele tá com 166 gramas. Vamos descontar aí 50 gramas do cone, então, 110 gramas. O outro rosa bebê, que não é tão bonito assim, tá com 180 gramas. Vamos descontar 50 gramas do cone, vamos ficar com 130 gramas. Total, 240 gramas, ai meu Deus, é arriscar muito? Será? Ah, bora viver no perigo, né? E aí, também vou usar esse restinho de cru aqui, ó, tá? Também é fio 6. Então, eu vou lá começar a produzir, e volto aqui com o meu videozinho da minha produção pronta, tá bom? E sábado por aqui, meus amores, e nós como estamos? Quase 11 horas da manhã, a pessoa pega no crochê, vai fazer aqui essa parte rosa, que as outras duas ela já tinha deixado pronta, né? E aí, fez a primeira carreira, a segunda carreira, tá na terceira carreira, pra ficar igual as outras duas aqui, né? Esse é aquele rosa mais feinho, que eu mostrei aí pra vocês ontem. E aí, será que a pessoa gosta de viver perigosamente no crochê? Será, minhas amigas? Que isso aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó, fim do cone. Será que eu vou conseguir passar essa terceira carreira? Ó, tá começada ainda, ó, ainda falta muito. E detalhe, é do tapetinho maior. Ai, socorro! Bora ver o que que eu faço. Voltei, meus amores! Fiz a minha mágica, e consegui fazer as três carreirinhas. O que que eu fiz? Troquei a agulha 3,5 pela 3. Fica a dica aí, pra quem é novata e não sabe desses truques de crocheteira. E será que sobrou alguma coisa ainda do cone? Sobrou! Isso aqui, ó. Agora, imagina se eu não tivesse trocado a agulha. Só misericórdia, hein? E domingou por aqui. E como que a Jô tá? A Jô terminou isso aqui ontem à noite, mas tava escura, não quis gravar pra vocês. E só agora eu consegui dar uma pausinha aqui no meu domingo pra vir gravar aqui pra vocês, tá bom? Vou mostrar o joguinho pronto, o peso, e falar as medidas dele, porque eu já medi, tá bom, gente? Pro vídeo não ficar muito longo, pra vocês não se chatearem comigo, eu vou já pesar e falar as medidas. Deixa eu dar um outro recadinho aqui pra vocês. Fica até o final desse vídeo, que tem dica de vendas, tá bom? Maravilhosa essa dica de venda. Outra coisa, eu tô completando, quase completando 6k. Então, se você não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreva aqui embaixo. Deixa o seu joinha do amor, porque assim que eu completar 6k, eu venho com uma live e um sorteio de um pix, tá bom? Para os inscritos aqui do canal. Tem que estar inscrito aqui pra poder participar do sorteio, tá? Aproveita e já me segue lá no Instagram também. O link do meu Instagram tá sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá ok? Então, bora lá pesar essa lindeza, porque, gente, ficou show, ficou maravilhoso. Amei, amei, amei. A cliente também. Eu tenho que lá entregar pra ela agora, então, já vou pesar aqui. Bora ligar a balança. Ó, já já essa plaquinha vai embora, em nome de Jesus. Zerei a balança. Bora pôr o joguinho aqui. Deixa eu afastar o meu porta-agulha. E olha aí, gente. Esse joguinho com três peças ficou pesando 730 gramas. Vou abrir agora pra vocês verem que lindo. Gente, olha só que lindo! Ai, eu sou muito apaixonada por rosa. Mas, se for pra me usar, eu não tenho coragem, não. Muito clarinho, né, gente? Mas, ó, quem é apaixonado se dá muito bem. Porque, olha só que perfeição. Aí, ó, fica a dica pra vocês, ó. Usa sobrinhas. Olha só que... É, como é que eu vou dizer pra vocês? Que detalhe lindo que ficou, né? Uma sobrinha de nada. Deu pra eu passar três carreirinhas muito forçado. Mas, eu consegui passar as três carreirinhas. E olha aí, que lindo! Arrasou, né? Medida dele, gente. Esse aqui ficou com a medida de 66 por 45, tá? Esse é o tapete pé da pia. E os tapetinhos, aqui é a tampa do vaso. A tampa do vaso e o tapetinho ficou com a medida de 45, de 55 por 45. Também não coloquei pérola, assim como eu fiz com os outros. E também fiz a redinha bem básica aqui no meio, ó. Tá vendo? Então, é essa as características deste jogo. E, gente, vocês lembram que eu fiz aí cinco jogos, né? Semana passada. Desses cinco jogos. Pergunta pra mim quantos que ainda tem. Nenhum. Oh, glória a Deus. Senhor, é bom demais, viu? Ontem eu tava jururu, triste, capisbaixo, chateada. Porque eu publiquei no Facebook e em minhas vendas, a maioria delas, praticamente 90%, era através do Facebook. Mas o Facebook, ultimamente, tem me sacaneado, gente. Não tá apresentando as minhas publicações pras pessoas. Eu abri só pra vocês verem, tá? Não tá apresentando as minhas publicações pras pessoas. E aí, consequentemente, eu não tô conseguindo fazer vendas, né? Aí, o que eu fiz? Hashtag, anota essa dica. Entrei no meu WhatsApp. Procurei as minhas amigas. Conversei com elas, perguntando se elas podiam publicar algumas fotos do meu trabalho no status delas. Pra poder me ajudar. E, gente, pasme, três delas publicaram, algumas publicaram no... Outras publicou no Facebook e por aí foi, né? Mas três delas que publicou no WhatsApp, simplesmente, arrasaram. Venderam algumas peças minhas. Uma das que publicou, conseguiu vender quatro jogos. Quatro jogos dos cinco que eu tinha feito desse modelo aqui. Essa semana aí que vocês estão, viram o vlog, né? A produção da semana. O cinco, quatro, uma, conseguiu vender. E o outro, uma outra amiga minha conseguiu vender. E uma outra amiga me conseguiu encomenda pra mais jogos desse modelo aqui. Então, segunda dica do dia. Esse modelinho Mari aqui, ele é econômico, gente. Vocês viram, né? Três pecinhas, setecentos e trinta gramas. Vamos chutar. Eu vou calcular aqui e vou dar o exemplo pra vocês. Pois bem, gente, ó. Fiz a minha soma aqui rapidinho pra vocês. Ó, o quilo do meu barbante tá vinte e cinco reais, tá? Então, vinte e cinco dividido por mil. A grama do meu barbante tá saindo vinte e cinco centavos. Vinte e cinco centavos multiplicado por setecentos e trinta, que foi o peso total desse jogo, saiu um valor de gasto de dezoito reais e vinte e cinco centavos. E isso se eu tivesse usado verde liso aqui também, tá? Mas como eu tô com pressa, eu não calculei o peso só do verde floresta que eu usei ali. Mas, pra dar exemplo pra vocês. Daí, não quer focar, foca. Daí, eu tô vendendo o jogo a setenta e cinco reais. Setenta e cinco menos dezoito e vinte e cinco, me sobra aqui, ó. Cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos. Gente, não sei vocês, tá? Mas eu, se eu pegar esse jogo aqui pra fazer de manhã ele do zero, até as três da tarde, no máximo, enrolando muito, eu concluo esse jogo. Então, pra mim, tá valendo vender por esse preço, tá? Certa feita, eu ouvi de um amigo aqui da plataforma a seguinte frase. Compensa muito mais você vender mais barato e lucrar, não ficar com peça encalhada, do que você querer vender mais caro e ficar com as peças encalhadas aí, tá? Então, hashtag, mais uma dica pra vocês. Se vocês estão achando que não tá conseguindo vender, primeira, pede pras amigas publicarem os status delas, tá? Segundo, abaixa um pouquinho o preço. Você vai ganhar menos? Vai. Mas, pelo menos, vai vender. Não vai ficar com peça encalhada, tá certo? Meus amores, hoje eu vou trabalhar mais um pouquinho, mas eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!